Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e essa é a nossa geração de conteúdo para o ComexCast e para o ComexBlog. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está assinado no canal, defica aqui o meu convite para fazer isso agora. Se você estiver no YouTube, clique no link para se inscrever e na sineta para marcar os conteúdos. Se você estiver ouvindo através de um podcast, assine esse podcast, que assim a nossa mensagem chega a muito mais gente. E o nosso bate-papo de hoje é um pouco diferente, mas é um bate-papo que interessa a você, seja empreendedor ou seja você colaborador, que é sobre tributos. Eu estou aqui com o advogado tributarista André Teles. Tudo bem, André? Tudo jóia, tudo bem. André é advogado tributarista formado pela Universidade Católica de Salvador e pós-graduado pela FGV. Já trabalhou nas maiores empresas exportadoras do país e já foi consultor da Deloitte. E esse assunto é um assunto de hoje que interessa muito o empresário, que é o modelo tributário das empresas. Porque a gente tem muitos mitos e poucas verdades. Se a gente pudesse colocar um carimbo de cada um que a gente fosse falar ali, verdade ou mito, ia ter vários. Porque ninguém gosta de pagar tributo. Então eu já vou começar com a primeira pergunta. Ninguém gosta de pagar tributo, mas é uma imposição. Eu posso escolher uma forma legal de pagar menos tributo? Na verdade, falando de regime de tributação, que a gente chama, falando tecnicamente, todo começo do ano você tem direito a fazer essa opção. Hoje, via de regra, no Brasil nós temos três opções, falando de tributos federais, falando de imposto de renda basicamente. Nós temos o formato do lucro presumido, do lucro real ou do simples nacional. E aí cada um tem seus critérios, partindo basicamente de faturamento e algumas opções. Quanto aos mitos, aquele negócio. Se eu tenho empregados, faturo pouco, vou para esse. Pois é, André, o senso comum indica que você tem que decidir isso com o seu contador. E muitas vezes o empresário sequer ouviu falar disso. Longe de desmerecer o trabalho do contador, o trabalho importante dos contabilistas, que falar para a gente qual o melhor modelo tributário não deve ficar restrito só ao contador. O empresário precisa levantar da cadeira e ir atrás disso, né? Não, com certeza. Hoje em dia a contabilidade está ficando... uma mão de obra é cara. Então, o que ele faz? Você tem empresas do simples, via de regra, é muito mais fácil. Cada funcionário, cada equipe, cuida de 10, 15 empresas, 20 empresas do simples. E quando você faz lucro real, às vezes você inverte. Você vai ter dois, três funcionários para cuidar de apenas uma empresa. Porque precisa ter maior controle, mais cuidado. E aí o empresário faz aquela conta. Se a empresa for do simples, nós temos hoje aplicativos que fazem contabilidade por 100 reais. Eu contabilizei um modelo. Exemplo. E se for presumido, é bem simples. Eu só mando o faturamento, o controle baixo. 32% sobre 15. Exato. Uma conta que qualquer um faz. Uma conta que qualquer um faz. E quando você vai para o real, você precisa realmente o que acontece na sua contabilidade. Várias obrigações. Só que nesse jeito, às vezes, a pessoa for daquela conta. A perda mensalidade do contador. E esquece do ponto e vai ganhar a sua operação. Esse que é o que está acontecendo muito hoje em dia. Um mito muito comum é dizer que a verdade é o contrário. O simples é sempre o modelo mais barato tributário. Eu pensei que essa é uma verdade. Na verdade, o simples só é mais barato para advogado. Realmente, advogado, escritório pequeno, que fatura pouco, o simples é mais barato. Saiu disso. O simples é mais barato para nenhum empresário, nenhuma empresa. Então, eu escolhi ele quanto? Porque eu, aqui, por exemplo, no meu escritório, sou presumido. E alguém me disse. Você, como prestador de serviço, dependendo da classificação, você poderia ser simples? Só que, no seu caso, por exemplo, me parece que você vai partir da duta de em torno de 16%, podendo chegar até quase 30%. O que eu pago no presumido? Qual vai ser a sua vantagem? Você não vai recolher o INSS patronal. Essa é a vantagem. Você vai ter empregado. Então, se eu tenho mais funcionários... No seu caso, você teria uma vantagem. Você economizaria 20% sobre a sua folha. Esse seria o seu ganho. Via de regra, na maior parte dos empresários, assim, o simples, você acaba recolhendo muito. E o ponto seguinte, a pré-visibilidade. Quando você está no presumido, você sabe que você vai recolher 16, 25, 15, alguma coisa, dependendo de onde você estiver. Sempre. No simples, às vezes, você começa de 6, 7, 11. Quando você vê se está recolhendo 18, 20 e poucos por cento. Ainda tem o seguinte, se você estourar o valor do simples, no final do período, você recolhe tudo que você não recolheu, como fosse o presumido, com outros juros ainda. Ainda tem que ficar controlando o crescimento. Então, tem que ter esses cuidados. É por isso que muito empresário pega a mãe, a sogra, cada um abre. Exatamente. Uma empresa tem que faturar por essa, hoje pelaquela. É o controle do controle. E daí que vem aquela questão da legislação, que para proibir isso, né? E você chegar e ficar fazendo, pegando uma empresa grande e dividindo em várias empresas do simples. E quando surgiu o simples, uma grande revarejista de cosméticos, a maior do Brasil, talvez, fez isso. E aí, botaram na lei, somando sempre que tiver mais do que 10% da participação societária. Outro mito é dizer que se eu sou uma empresa de médio porte, eu devo usar o lucro presumido. E se eu sou uma empresa grande, eu devo usar o lucro real. É assim que funciona? Não, isso aí é absurdo, também é ficção. Porque, realmente, via de régua, na empresa pequena, de médio porte, ele não tem muitos controles. Tem medo de ter controlo. E tem a confusão patrimonial que chama. Mas, geralmente, ele paga as contas do supermercado na empresa. No cartão da empresa. Exatamente. E por aí vai. Então, essa é a dificuldade. Quando a pessoa adota o lucro real, ela tem que, realmente, separar a contabilidade. Isso aqui é só empresa, distribuição certinha. E aí, via de régua, as médias empresas deveriam estar no real. Via de régua, deveriam estar no real. Se fizer conta, fizer essa apuração certa do quanto poderia... Vai pagar menos imposto. Exatamente. Não só imposto. Ela tem a questão de poder ter direito a aproveitar muitos créditos tributários que ela não tem. Energia. E N situações. Então, assim, no real, existem situações que, às vezes, você não paga. Você nem acaba não pagando imposto. Quando você faz todas as adições e deduções. Que, no presumido, você não pode fazer. Então, já vi situações que tem várias empresas dando prejuízo e pagando imposto de renda. Porque estão no presumido. Fazendo um paralelo no comércio exterior com o MEI. O MEI é uma jabuticaba. Eu falo isso em vários conteúdos que eu tenho que é uma jabuticaba. Conseguimos piorar o que era simples. Que era para ser fácil. Para mim, o MEI serviu para quê? Para formalizar aquela atividade que, por natureza, era informal. O eletricista, o pintor, que queria fazer um serviço aqui para mim, mas não tinha nota fiscal. Ou para qualquer empresário. Estou dando o meu exemplo aqui. Muito bem. E aí, começou a ampliar a gama de possibilidades para MEI. Aí, você já tem motorista de caminhão, que é MEI. Você tem editor de livro, que é MEI. E aí, para piorar a situação, e é nisso que eu puxo no comércio exterior, o MEI pode ter uma habilitação no Radar Suscomex. E, ó, expressa, num clique. Na verdade, não. Três cliques. Aí, o MEI, sem nenhuma dor de cabeça, tudo online. Mas aí, criou um problema. Apenas quatro estados, no país inteiro, concedem inscrição estadual para a emissão da nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica é uma das obrigações em muitos estados para se retirar a carga do porto. Então, você já tem conflito. Segundo, a Receita Federal dá 50 mil dólares por semestre, 100 mil dólares por ano. O que um dólar de quatro dá 400 mil reais de possibilidade. Mas o MEI, na atualidade, enquanto a gente grava os conteúdos, dá 81 mil reais. Aí, o que faz? Ele tem um limite de 400, mas não pode fazer. E tem algumas coisas, quando alguém vem falar comigo aqui sobre a importação de MEI, eu falo. No MEI, você não paga tributo na saída, mas na entrada você vai pagar II, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Nada disso você paga lá. Até pessoa física, né? É, até pessoa física. Então, fique atento a essas confusões que a gente consegue criar no que era para facilitar. Eu tenho certeza que quem está nos vendo ou ouvindo tem essas dúvidas. Com certeza. Alguém já disse para ele, faz o simples que é mais barato. Faz o MEI que é mais barato. Faz o MEI que é mais fácil. Começa exportando com o MEI. Quando alguém me pergunta, devo usar o MEI? Eu falo, não. Eu começo o exterior? Não. Agora, falando da recuperação tributária. Muitas empresas pagam além do que deveriam. E nem sabem que podem recuperar esse valor. Como é que isso acontece na prática? Como é que funciona? No Brasil, nossa Constituição fala demais. Todo mundo já percebeu isso. A Constituição é quase uma lei, né? Fala demais. Como ela fala demais, procura falar muita coisa. E acaba criando várias inconsistências ao longo da cadeia legislativa. Então, você vê uma lei complementar que não fala com a Constituição. Uma lei que não fala com a complementar. Até chegar na portaria que não fala com nada. Mas é ela que muitas vezes a fiscalização segue, né? Que tem que seguir. Que é vinculada. E daí surge a situação de você estar pagando tributo, que não deveria estar pagando. Com a base errada. Bases inconstitucionais. Infelizmente, todas as nossas discussões estão no Supremo. A mais clássica agora. ICMS, a base de cálculo de PIS e COFINS. Por que isso? A Constituição diz qual é a base do PIS e da COFINS. ICMS não faz parte dela. Mas levou 15 anos para poder o Supremo dizer que realmente não faz. E agora quem pagou vai ter que reaver isso. Quem entrou atrás, tudo bem. Quem pagou agora tem 5 anos para buscar. E além disso, tem o seguinte. Tem uma mística no Brasil de... Ah, se eu pedir alguma coisa, a fiscalização vem em cima. É vingança. E vingancinha de fiscal. Isso. E mesmo estando certo, eles vão chegar a inventar uma coisa. Isso é um... É um mito. Isso não existe. Pô, a fiscalização não está preocupada com o seu realzinho mais ou menos. Buscar tem grande escura para poder olhar. A estrutura é muito enxuta do fisco. Não consegue chegar nesse ponto de detalhe. Só que acontece. Hoje, 90% das inconsistências que vêm em autuações são perdidas de sistema. Por causa dos cruzamentos e informações erradas. Só que as pessoas que preferem pagar um contador mais barato para lançar mais ou menos. Fazendo operações com meia nota. Ou com situações que vão dar inconsistências. Esses são os problemas. Que ele paga meia nota aqui, mas esquece de avisar para o cara lá que fez a nota cheia. Não combinou com os bens russos. Não combinou com todos eles. Exatamente. E a questão da tributação, então, vem isso. Esse ponto teve até uma matéria recente na exame. Há 15 dias atrás, há um tempo atrás. Falando sobre isso. Que 90%, 95% das empresas no Brasil pagam tributos a maior. E na Receita Federal tem um número já. É um número mágico, mas está sendo repetido por muitas pessoas. Que em torno de 90 bilhões estão apaiados. Para buscar quem pagou a mais. O orçamento de muitos bilhões. E esses 90 bilhões, estou falando, é só o que ela reconhece. Não estamos falando ainda de ICMS, trabalho de cálculo de piso e cofins. De piso e cofins na base de piso e cofins. E em outras situações que tem aí que recolhe de forma errada. E continuam recolhendo. Você está falando um negócio muito interessante. Duas coisas para quem é do comércio exterior. Sobretudo na importação. Aconteceu em recentes. Que é uma, o THC na base de cálculo do imposto de importação. E outra, o aumento abusivo da taxa de CISCOMEGS. É clássico, já foi para o STJ, não há mais o que discutir. Mas não há uma extensão a todos. Ou seja, quem quiser tem que buscar o seu registro, a sua ação. E recolher dinheiro que, de algumas empresas que eu participei levantando esses números, deve ser 60 mil reais. E não são empresas grandes. Tem muito mais que isso. Sim. Eu vi poucos caras falando, 60 mil reais. E sabe o que a fala? Alguns é para alguns clientes nossos também. Eles falam, ah, poxa, tudo bem. É mais de 100 mil, 200 mil. Mas aí, se eu fizer isso, eu vou correr o risco de ter canal vermelho. É. É isso que você ouve? É a fala, não, não quero esse negócio não. Que que me deu esse negócio? É, porque vai dar canal isso, canal aquilo. Como se a fiscalização não seguisse a regra. Exatamente. Não é pessoal o processo. Se cair um canal amarelo, e daí? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Inclusive, não tem ninguém dizendo que é proibido, ou que você é melhor ou pior do que tem mais canais amarelos. É só quem vai ter mais cuidado na fiscalização, uma análise. Então, tem essa mistura, se eu discutir com o Fisco, THC, se eu discutir com o Fisco, a taxa, vão me dar canal vermelho. E eu sou canal verde, e isso é meu diferencial competitivo com meus clientes. É como se fosse. É. Como se fosse, é, como se fosse, não é. Falando pra quem é exportador, é outro embrólio. Há bilhões de reais de crédito tributário que o governo tem empurrado com a barriga pra compensar as empresas exportadoras. Eu posso abater esses créditos que ele assume lá, Pisco, Fins, em outros tributos ou não? Deveria. O que aconteceu? Quando veio, em 2007, a super receita, que antigamente a regra era, você pode compensar os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Era um ponto previdenciário separado, cada um na sua caixinha. Quando criou a super receita, ficou tudo no mesmo guarda-chuva. Então, todos os tributos ficaram embaixo da super receita. Você poderia compensar tudo. Pra evitar isso, o que foi feito? Colocou um parágrafozinho na lei dizendo o seguinte, exceto aqueles previdenciários da lei 202 e 213, que são o INSS. Então, pela lei, você pode compensar tudo, é tudo super receita, mas se colocar uma jabuticada, não, exceto o INSS. O que melhorou agora um pouco mais recentemente isso? Então, quem está com tributo acumulado, que é o normal, quando você pega exportação, você pega o comecinho da operação aprodutiva tributada, você vai exportar outra tributação. Fica um monte no caminhão. Isso sem falar no ICMS. É, não. Verdade, que o ICMS é o tributo que não se resolve. O ICMS é o principal problema que não paga. O Estado não paga, não aceita e por aí vai. Então, falando só do federal. E estão pensando agora em voltar o ICMS pra exportação, que é um escargo. Exatamente. Deve ser pra poder matar o acumulado, talvez. Mas é um escargo. Sim. Exportar tributo. É absurdo. Poucos países vão fazer isso. Exatamente. E aí, quando chega na questão do INSS agora, como é social, ele criou uma formalidade. Mas é social o quê? São as empresas maiores, tributação, contabilidade mais preparada. E desde agosto de 2018 foi permitido. Os créditos que foram gerados acumulados ali, você compensa tudo. Então, quem está exportando, adquiriu crédito e essa operação é de agosto de 2018, pra cá ele já pode compensar pelo E-Social. Pra trás... Ele fecha toda a cadeia dele, não vai mais acumular tributo da transformabilidade. Ele mata o previdenciário dele, pelo menos. O previdenciário que é... Que é o que fica acumulado. Que é o que fica acumulado. Aquele caminhão de crédito. Porque, normalmente, quem é exportador, uma parcela se usa no mercado interno, mas uma outra parcela que vai lá pra fora, ele não tem como aproveitar, fica jogado. Tem que criar alguns artifícios, que não é artifício, que eles acham que soa como ilegal. Não sei, é artifício. Alguns mecanismos de poder reduzir esse crédito. Não fica um negócio pendurado lá no balanço e prejudica a empresa. André, eu tenho uma empresa importadora. Qual o melhor regime tributário pra essa minha importação? É uma pergunta de um milhão de dólares. É, um milhão de dólares. E, assim, se eu responder errado, eu posso te custar um milhão de dólares aqui na operação. É, tem isso também. Porque, na verdade, todo mundo diz assim, importadora tem que ser pelo núcleo real. Eu já vi casos aqui de ser pelo presumido. Claro, e às vezes tem que ser pelo simples. A gente tem que ver qual o volume. Tudo que ele paga na entrada entra no custo e tá bom. Se ele não paga mais na saída. Qual o volume? Qual a sua margem? Então, assim, não existe isso. Outra coisa. Tem que fazer. Agora é o momento de fazer esse estudo. Esse estudo. Pra chegar em janeiro e tomar posição. E aí, ao longo do ano, estuda o tempo todo. E, assim, o empresário brasileiro vai começar a fazer projeção. Qual vai ser o meu crescimento nos próximos cinco anos? O que eu vou pensar? Ou, no mínimo, olhar pra trás, ver tudo que ele teve e acompanhar. Olhar pra trás pra deprever o futuro. Eu acho que o maior pecado que acontece, no que eu vejo, é ele entender que questões contábeis e financeiras ficam por conta do advogado, advogado, do contador, questões jurídicas, proteção pro advogado, e ele não se mete em nada disso. Ele paga esses... E não mergulha. E o pior é o seguinte, as partes não conversam. Não conversam. O que tem de situação que a gente vê assim, tem empresas com questões ganhas, inclusive. Então, o advogado entrou com as ações, porque geralmente é êxito, entrou com as ações, transitando de julgado, e empresas grandes, tá? E a contabilidade não sabe o que fazer, nem sabe o que aconteceu. Tem situações de empresa que nos procuram. A gente vai entrar com a ação, quando vê lá, já tem aquela ação. Porque ganhou e ficou por isso mesmo. Que o advogado não conversa com o contador, que não conversa com o enteado. E o empresário não faz esse suporado. O empresário fica no meio ali e acha que tá tudo certo. O meu contador faz tudo, o meu advogado vê tudo, tá tudo certo. Até que começa a diminuir a atividade dele, né? Pois é, a gente não poderia deixar de falar da substituição tributária. Ela é um mal ou é nefasta para o mercado? Aí é a opinião pessoal. É claro, é o que a gente tá aqui. Se tivesse alguém da fiscalização do Estado, ia dizer que ela é essencial. A substituição tributária só existe para facilitar o trabalho do fisco. Atribuir a quem não é, que não deveria de direito, a obrigação de trabalhar para o fisco. Fiscalizar, eu acho um absurdo a substituição tributária. Eu acho um absurdo. Não, mais ainda do que a substituição tributária é o MGA, né? Achar que eu faturo 70, 80% de lucro em determinados mercados. Então, eles tiram a margem, botam um setor tipo medicamentos. O cara lá em São Paulo, num laboratório tal, ele define quanto que vai ser vendido o medicamento no interior do Espírito Santo. Será que vai ser? Não sabe. Aí quando vem as discussões dos contribuintes agora buscando, pô, quando eu não vender, por isso que você estimulou o que é a diferença, aí o Estado não quer aceitar. É que ameaçar contribuintes, é que vai fechar, vai fazer, etc. Então, acho que isso não tributária é um negócio para preguiçoso. Facilitou o trabalho do fisco, mas é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem outros meios que eles poderiam fazer a fiscalização? Hoje, 2019, a partir de 2019, você já tem N possibilidades. Ficar a fiscal eletrônica com tudo, fica muito fácil. Pô, pega o exemplo das operadoras de cartão de crédito. É. Você usa isso online no mundo todo. Não precisa desse controle todo. Eles já estão tudo vincados. Antigamente, eu botava 50 anos atrás, 30 anos atrás, se eu precisasse de um controle só na fábrica, porque não tem como acompanhar. Rio Grande do Sul acabou com a substituição tributária para o vinho. Sim. Primeiro no país, acabou com a substituição tributária para o vinho. Ainda está saindo de um monte de coisa também. Pois é, porque ele está entendendo que deixa o cara vender lá, lá naquela ponta e a gente compra. Na verdade, esse é o discurso bonito. O ponto não é esse. Eles estão saindo da sua tributária porque o Supremo Tribunal falou o seguinte. Quando o consumidor, quando o cliente final, quando o revendedor final, o revendedor vender por preço abaixo do que você definiu de MVA ou de pauta. Aí tem que devolver para ele. Aí ele não quer. Esse é o ponto. E isso é provado que todo mundo vende abaixo. Vou dar um exemplo, assim, chutado. Um refrigerante, por exemplo. Na fábrica é recolhido como se fosse R$10,00, na frente de dois litros. Ele custa R$400,00 para o mercado. Exatamente. Exatamente. Isso se a gente parte para medicamento. Combustível? Combustível parece que talvez... Vibida é 78% a depender do estado. Vinho, vinho, vinho. Imagina. Tem 140%. Talvez o restaurante tenha 100%, 150%, mas ele está falando na ponta. Exatamente. Um outro nível de experiência. O distribuidor, com certeza, não bota essa margem. O supermercado não tem. Com certeza, não bota essa margem. E agora um ponto bem interessante. Se a gente está falando de regime tributário, a gente tem que falar de planejamento tributário. É possível haver planejamento tributário sem extrapolar a lei? Ou seja, dentro da lei? Na verdade, fora da lei não é planejamento. É isso aí. Então, fora da lei não é planejamento. Então, falando de evasão fiscal. Isso aí é crime. Aí você parte para o contrabando, descaminho, sonegação, etc. Quando fala de planejamento tributário, necessariamente estamos falando de uma coisa legal. Que é elisão fiscal. Você vai chegar lá e vai aproveitar o que a legislação tem e vê a melhor forma de encaixar a sua empresa. Elisão é permitido. É permitido. O Fernando Henrique queria transformar essa palavra em crime. Foi um que bateu muito nessa ideia de que elisão é crime. É, mas deixa o Fernando Henrique que está bem lá. Está lá de pijama. Filosofando. Está lá filosofando de pijama. Então, assim. A evasão que é crime. Você fazer mecanismo para poder diminuir sua base, sonegar informações, etc. O que você vai fazer? Você pega a legislação e vê qual é a melhor forma de encaixa. Então, você vai chegar a qual o regime tributário. É um planejamento tributário. Qual o estado você vai colocar. É um planejamento tributário. Se eu vou chegar, por exemplo, a importar com os componentes de tal país para montar em tal estado. Isso tudo é planejamento tributário. Usar, por exemplo, a operação por conta e ordem, por encomenda. Isso, triangulação, industrialização por encomenda. No comércio exterior, importação, conta e ordem. Tudo isso é planejamento tributário. Fazer pré-pagamento, exportação, essas coisas. É tudo permitido para você. Se você pega a lei e vê a melhor forma de usar. Inclusive, tem decisão do STJ nesse sentido. O que é lícito é do negócio. Você planejar a melhor forma de você pagar menos impostos, menos tributos. Tem decisões do CARF também nesse sentido. Tem decisões também contrárias, que acham que não, que é um absurdo. Sempre tem, né? Tem os cheitas e os mais velhos. Muitas vezes as que dizem que não é com viés ideológico. Exatamente. Mas assim, já está discutido isso e meio que pacificado. O que é do negócio você pagar menos impostos, menos tributos, licitamente. Planejar. Pois é. E falando de planejamento tributário, a gente tem que falar dos incentivos fiscais, né? Sobretudo na importação, como Espírito Santo, Santa Catarina, Rondônia, Alagoas e agora o Rio de Janeiro. Com o importa a mais. Eles são necessários para o desenvolvimento da economia ou não? Eles não deveriam existir. Porque a gente pegou na década, no ano de 2013, uma discussão de que ele roubava 800 mil empregos. Inclusive a Fiesp lançou um estudo vergonhoso de que roubava 800 mil empregos. E a indústria nunca pôde ficar sem importação, né? Nunca, nunca. É, mas não, mas São Paulo... Pois é, aí você pega os Estados Unidos, por exemplo, a Amazon foi para Seattle por causa de um benefício fiscal. Como é que isso se dá no Brasil? Em São Paulo tem aquele negócio. Tem empresas que saem de São Paulo e foram porto ao Lândia doado de benefício fiscal. Ninguém reclamou disso. O problema de São Paulo é contra os outros estados, né? Porque eles sempre falam daqueles cates maravilhosos. Isso. E saem barrando todo mundo. A primeira portaria que eu tive acesso foi em 92, um terror. É, aqueles cates vão barrar tudo. Teve muita guerra do São Paulo com o Fundap na época. Isso. Teve guerra de Minas com o Fundap na época. Muitas consultações. Eu acho que eles são o seguinte. Tem benefícios bem interessantes e benefícios que podem trazer um problema realmente. Quando tem uma contrapartida social, eu acho muito bacana. Tipo, emprego, geração ou percentual. O Fundap social eu achava fantástico. Virou microcrédito. Não é? Virou microcrédito. Quantas empresas foram aumentadas com o Fundap social na época? Então, assim, eu acho bacana. Tem Estados que usam a questão dos precatórios estaduais para poder baixar esse... A lagos. Baixar o débito do Estado. É bacana. É claro que tem desvios em todo canto, mas é do ser humano. Não, e aí a lei está lá para combater. Exatamente. Mas, quando você fala da contrapartida social, eles são fundamentais. Outra coisa. Não dá para dizer que o Brasil é todo igual. Não dá. É um continente. Se você fizer... Quer dizer, todo mundo sendo igual a São Paulo, não tem condições. Tem Estados que têm dificuldades de acesso, de estrutura e tudo isso, que precisam ser incentivados. Por exemplo, com certeza, o Espírito Santo mesmo entrou no mapa do Fundap. É. Foi a principal. entrou no mapa de Comércio da Rio por causa do Fundap. Quase 50 anos. Não dá para dizer que não. Santa Catarina entrou no mapa de Comércio da Rio por causa dos benefícios estaduais. TTD. Exatamente. E o legal do Espírito Santo em Santa Catarina é que eles obrigam que a operação desça nesses Estados. Quantos empregos são gerados com isso? E em Santa Catarina, quem é beneficiário do TTD, por exemplo, tem que comprovar que usou uma empresa local na prestação de serviço. Você não pode contratar alguém de fora. Claro, quem está de fora reclama disso, mas quem está dentro fala que legal que a coisa está sendo. Exatamente. Aí você vê o desenvolvimento nesses Estados. Então, acho que tem que ter. André. Ido. Muito obrigado. E você que ficou comigo até agora participou de uma aula. Já descobriu que o simples pode lhe ser caro ou o simples pode ser algo que você precisa colocar. Eu mesmo aqui já tenho que pensar no próximo ano descobrir se eu vou ficar no simples ou não vou pagar a mesma alíquota, mas tem um benefício, na verdade um planejamento tributário que aprendemos que não é crime. Ele é verdadeiro. E olha, muito obrigado por você que ficou até agora no YouTube ou no Comexcast, segurou o play. Até agora eu fico muito feliz, seja na sua caminhada matinal, na academia ou no trânsito. Você sabe que com a gente aqui tem sempre conteúdo de valor, de pessoas, de mercado que vem aqui falar para você como é que a coisa acontece na prática. Se você precisar de um atendimento, anote aí. Eu tenho um site exclusivo para te ajudar. www.comexblog.com.br barra atendimento. Vai lá, coloca seus dados, diz a sua dúvida que pessoalmente eu vou te ligar ou vou te escrever. No mais, a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto